Passaram no IML, estão presos aqui em São Paulo, foram capturados pela polícia de São Paulo, mas devem ser transferidos para o Mato Grosso do Sul. Eles mataram uma pessoa, uma execução, lá em Dourados, na fronteira, praticamente na fronteira com o Paraguai. São ligados a essa facção, essa máfia de drogas, que infelizmente já toma conta de todo o país, matadores do PCC que foram presos aqui em São Paulo. A Carla Ramil está ao vivo acompanhando essa situação. Havia a possibilidade da transferência deles ainda hoje, mas vão ter que passar por audiência de custódia. Antes da gente falar ao vivo com a Carla Ramilho, que está lá preparada, tem uma reportagem que o Felipe Garrafa preparou contando toda essa história para a gente. A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul investiga uma execução brutal na cidade de Dourados, que fica a cerca de 300 quilômetros da capital, Campo Grande. É a guerra do tráfico na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Um homem foi baleado com vários tiros de pistola. Ao todo, três criminosos fizeram uma emboscada contra um homem já identificado como Eliston Aparecido Pereira, que foi morto com 13 tiros. Eliston tem passagens pela polícia com uma ficha criminal extensa. Cometeu crimes desde a década de 1990 até os anos 2000. Os criminosos chegaram em um carro e, quando viram a vítima, atiraram várias vezes. A mulher também estava no local e trocou tiros com os criminosos. Aparentemente, aqui, 17 cápsulas, né? A polícia, fora o que a polícia, claro, vai dar uma vasculhada aqui na região ainda para ver se acha. Todos desapareceram, pelo menos até o início da tarde deste sábado. Parte da quadrilha pode ter sido presa. A polícia civil do Mato Grosso do Sul enviou um jato para a cidade de São Paulo, onde foram encontrados dois dos principais suspeitos pela execução. Além disso, eles também são procurados por outros crimes envolvendo homicídios na fronteira. Igor Franco Ortiz, brasileiro, e Fábio Armindo, que é paraguaio. Os dois foram encontrados na região da Vila Leopoldina, na zona oeste da capital paulista. Uma operação do 4º Batalhão da Polícia Militar conseguiu localizar os criminosos, que agora retornarão para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Coloca para mim, por favor, a Carla Ramil aqui no telão comigo, ela que está ao vivo, para falar justamente. Hoje a gente teve a informação, Carla, que eles seriam transferidos. Um avião saiu lá do Mato Grosso para vir buscar esses dois criminosos aqui em São Paulo. Por que isso não aconteceu? Qual foi o embrole? Quando que isso deve acontecer, Carlinha? Pois é, Lucas, a informação é que o jato que veio da polícia do Mato Grosso do Sul já está no aeroporto Campo de Marte, porque eles seriam transferidos hoje. Mas aqui em São Paulo, como há o procedimento da audiência de custódia, esses dois preços vão precisar passar por audiência de custódia amanhã de manhã. E aí só depois disso é que vão ser transferidos para o Mato Grosso do Sul. Hoje eles passam a noite aqui numa cela do 91DP, para onde eles foram trazidos logo que foram presos. Essa prisão aconteceu, Lucas, no terminal da Barra Funda, no momento em que eles chegavam do Mato Grosso do Sul. Eles saíram de Pontaporã, foram para Campo Grande. De Campo Grande vieram para São Paulo. Fizeram esse trajeto, parando Pontaporã, Campo Grande, Campo Grande e São Paulo, porque tem menos fiscalização, porque eles sabiam que de repente poderiam estar sendo procurados. E foi isso de fato que aconteceu. Foram presos na rodoviária, no terminal Barra Funda e trazidos para cá. São suspeitos, inclusive, Lucas, de terem participado de nove homicídios no Paraguai. Tudo isso agora vai ser avaliado e eles vão ser levados lá para o Mato Grosso do Sul, onde vão responder pelo crime. Muito obrigado a Carla Rame.